É sucesso tradicional, o musicão! Bota a samba na paixorafa! Forró Bodó, os melhores passam por aqui com Tony Nunes! Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço e deserrei só pra você Na minha casa tá sobrando rede, sobra tono na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora, a gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora, a gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou dar nem aí pro fogo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou dar nem aí pro fogo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço Guantei de mim um pedaço e recebei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra tono na parede amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse fleque você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse fleque você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou dar nem aí pro fogo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou dar nem aí pro fogo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou dar nem aí Esse é o maior forrozeiro do Brasil, hein?